Não tô acreditando, eu tava com 120 semana passada, aí agora eu tô pesando nesse exato momento, deu 118 e 3, santo Deus, não tô acreditando nisso. Doutora, nutre, Ana, Paula, não estou acreditando, porque eu mexi na minha alimentação, mas é bem pouco. Por que eu mexi bem pouco? Porque eu não sei viver sem arroz e sem feijão, né? Eu queria tirar, mas não consegui. Então, eu diminuí a quantidade e acrescentei mais verdura. Então, eu tô perdendo peso comendo de verdade. Meu Deus, eu tô muito feliz comendo de verdade. Eu não fiz uma mudança total na minha alimentação, sabe? Porque se eu fazer radical, eu caio fora depois, eu volto pra trás. E você me passou isso, né? A gente vai emagrecendo aos poucos, comendo de verdade e com prato cheio, mas usando as coisas certas dentro do prato. Como eu tirei as medidas aqui, né? E eu tô de calcinha e sutiã... Ana, você chegou a assistir a aula que tá lá no portal? Eu coloquei, acho que, na sexta-feira, explicando como montar um prato. Tu vai gostar bastante. E deixa eu te falar que, inclusive, tu pode comer sem arroz e feijão, tá? E emagrecer. É tanto que eu falo de todos os grupos alimentares que devem compor o prato, tá bom? Mas é isso mesmo, viu? Você viu? Bastante salada, mas o arroz e feijão se mantém, né? E, claro, com uma quantidade moderada, né? E aí, depois tu me conta se tu assistiu a aula, que vai acrescentar bastante aí. Ah, e me conta como é que foi no fim de semana? Que você falou que ia ter uma festa, um evento em família, que você tava um tanto receosa.